Scream, malvado Trava, trava, trava a jota na piroca Quando eu boto devagar Ela fica chateada Ai, ai, caralho, tapete, pago na corra Eu não sei se eu boto ou não boto no pino Boto, boto, boto no pino Eu não sei se eu boto ou não boto no pino Eu não boto no pino Eu não boto, ai, ai, cashpay, pago na corra Eu não sei se eu boto ou não boto no pino A cama balança, olha o barulhinho Malvadão Malvadão Daqui a cama, deixa eu te fazer o carinho Coloca tua longe aí, que eu vou te rober rapidinho Tá misterioso que mulher Só cheia de fogo, não quero eréca Sabe que o preto que te pega e então vem joga na pepeca Eu tô na onda do escanqueado Eu tô na onda do escanqueado Mas só de madrugada, essa é a melhor Só de madrugada, essa é a melhor Toc, 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 toc Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sol Toc, 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 toc Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sol Só não coixando, eu tô na foda Toc, toc, toc